Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai levar vocês para embarcar em uma aventura aos 7 mares com a gente. E onde a gente vai hoje? No barco pirata! Então bora? Bora! Vamos lá! Olha esses piratas malvados! Tá vendo? Meu Deus, eu tô com medo! Olha aquele! Que medo, hein Li? Meu Deus, olha essas caveiras! Que medo, Alice! Olha, tem um barco ali, ó, pirata, ó! Olha, Alice! Alice! Olha lá! Vamos entrar no barco? Então vamos! Vem! Olha, Alice! Bora, mulher! No barco! Vamos entrar no navio, pirata? Vamos! Meu Deus! É muito grande! Alice, do céu, é muito grande! Você não vai ter medo? Não! Eu vou! Vai lá, Alice! Vem! Vai! Tem um negócio que vai por cima! É o barco do capitão? Tá bom! Tá bom! Que ventão, Alice! Sim! Vai, vamos lá conhecer o navio! Vamos lá! Sobe! Vamos lá! Tá difícil! Olha que bonito! Você viu? Olha lá! Você tá na beiradinha! Não, olha que vinda aqui! Legal, não é? Não, é! Não, é! É, o papai e a vó! Estão lá embaixo, ó! Lá embaixo, ó! Lá embaixo, ó! Olha lá! Viu como é aqui? Que legal! O outro compartimento do barco! Pode subir! É mais uma parte do barco Que também acho que dá pra ver a vovó lá embaixo E o papai também Olha lá Aqui olha É a cabine do capitão Linda né Alice Você gostou do barco? Sim Será que vai ter muitas aventuras? Um monte de marujas? Será que vai ter muitas aventuras? Vamos achar um marujo aqui Eu acho que Cadê? Meu Deus Olha lá Pirata Alice daqui a pouco vai partir O navio Meu Deus Está animada? Dança aí Alice Meu Deus Está indo Está andando Está andando Alice a música do pirata meu Deus meu Deus, olha o pirata ali olha o pirata ali meu Deus bate palma Alice sejam todos bem vindos a mais uma aventura pirata que é isso o matão morrendo nesse barco é um velório e por isso daqui cadê o burro? batata vamos tentar de novo muito bem sejam todos bem vindos a mais uma aventura pirata e tu está com medo moça? é só um barco de pirata não precisa ter medo o barco balança muito né estamos muito longe já em alto mar Alice é medrosa demais não vai cair mulher estava toda animada para vir no passeio e agora está com medo do barco virar você não vai ter medo? não olha a ilha pirata meu Deus meu Deus meu Deus quase que ele deu a tarra caliente ahahahahahahahahah Aaaaaaah! 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 Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaaah! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA